Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV com Cris, a lei dos senhores é o seguinte O inquérito policial é uma estrutura, é uma metodologia ultrapassada de investigação? Ou é preciso avançar ou tá bom o jeito que tá? Antes de responder isso, sou obrigado a voltar a um tema que foi debatido aqui de forma breve que é a questão da seletividade da investigação Escolher o que vai investigar Isso, pra mim, eu acho que é o ponto-chave dessa PEC 37, que é o mais preocupante, certo? Porque, como diz o nobre advogado aqui, todos nós, todos os seres humanos, nós somos refém das paixões humanas Platão já dizia há mais de dois mil anos atrás qual o melhor governo, das leis ou do homem? Claro que eu das leis, certo? E no direito público não existe só poder, existe poder, dever Então, a polícia, ela é obrigada a investigar quando tem um fato criminoso Se ocorrer um fato que tem ocorrência, o delegado de polícia é obrigado a atuar em sala de inquérito A partir do momento que você outorga a uma instituição um poder E poder escolher quando e quem investigar Eu, particularmente, acredito que isso é muito preocupante Tanto pra democracia, tanto pra... Mas, delegado, no dia a dia, desculpa me interromper, mas no dia a dia, a realidade Tudo que chega, a polícia tem que investigar Ok, mas no dia a dia, se faz uma seleção também por falta de efetivo, por falta de estrutura Tem muita gente que foi lá fazer um registro, uma delegacia de ocorrência Fez o boletim de ocorrência lá e tal E tá até hoje esperando uma resposta Eu tô falando daqueles pequenos furos, é a casa arrombada, eu não sei E aparelho de som de carro e tal Esse pessoal não recebe resposta nenhuma Eu concordo com você, às vezes tem que selecionar quais tipos de crime tem que investigar Mas o registro tá lá, e se o delegado não agir, pelo menos... Ele pode responder, inclusive, na corredoria Agora, a partir do momento que você autorga um órgão Poder escolher quem investigar Por isso que eu falei das paixões humanas Vamos dar um exemplo aqui Hoje tem umas investigações Que o Corbis foi muito bem sucedido Aí você autorga, generaliza Pode selecionar da forma que vem sendo Então vamos dizer, vamos pôr um exemplo Um promotor, um delegado lá no interior Ele tem o poder hoje de escolher quem investigar Ele é amigo do atual... Não, ele é amigo do ex-prefeito e inimigo do atual prefeito, ex-prefeito Você acha, quem você acha que ele vai escolher pra investigar? Como diz o advogado Se deixar ao vitre das paixões humanas Você poderia escolher quem investigar? Isso de forma alguma De forma alguma Tem acolhimento na Constituição Federal Não, mas eu concordo, doutor Mas o que eu disse não foi quem Eu também quero... Essa expressão quem eu não usei Eu falei o quê? Não, 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 não Não me referi em relação a sua locação Em referência a como vem sendo o que hoje Outra coisa é quem A seletividade de investigação Isso é muito preocupante Acho muito preocupante Não, mas o que ela... Nós somos reféns de paixões humanas Não, eu concordo Então isso eu acho que é um ponto muito preocupante Agora, desculpa Qual que foi o segundo ponto Que o senhor colocou no... Eu não sabia, é o inquérito Não, 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 se esse inquérito é arcaico ou não Obrigado, obrigado por lembrar A questão, igual o doutor colocou Da resolutividade dos homicídios Nesse aspecto nós temos que agradecer Santa Catarina Que é o primeiro estado Em primeiro lugar Em resolutividade de homicídios Em mais de 80% Bem acima da média de 8% Como muito bem colocou O professor Está em primeiro lugar no país Em resolutividade de homicídios A polícia judiciária de Santa Catarina Agora, se Como você disse aí O inquérito policial é arcaico Bom, então... Eu não sei o que estou dizendo Não, não, a tese Quem diz isso É o presidente da Associação Nacional Dos Procuradores da República Então, sinceramente Não sei o ponto de vista dele Porque hoje Se você pegar na cadeia Que foram os presídios 90% das pessoas que estão lá presas 90% no mínimo São com base em inquéritos policiais Pela polícia judiciária Então, se você diz Que o inquérito policial é arcaico E 90% das pessoas estão presas Com base no inquérito policial Então, sinceramente Eu não sei qual seria o modelo adequado Renato, me permite só fazer um breve e constante Primeiro O Ministério Público não quer Ou não faz essa seleção De quem ou o que Ele quer também poder investigar É diferente da colocação dele Se fôssemos fazer isso A Polícia Federal em especial É campeã em selecionar E eu acho que ele está certo A estratégia Não estou reprimindo Acho que é correto Ela faz seleção dos casos De maior repercussão De maior impacto social De maior gravidade E é isso que nós temos que fazer Porque nós não conseguimos Efetivamente vencer tudo Como eu disse No início E não é isso que o Ministério Público Quer Simplesmente fazer Ou parecer Essa interpretação Como falou O doutor Diego ali De que nós estamos Selecionando A quem nos interessa Não O Ministério Público Como qualquer agente público Tem o dever De tomar as providências Assim que está Que lhe seja dado Conhecimento dos fatos Se a nós é dado Conhecimento E nós não tomamos providência Ou de investigar Ou de requisitar Apuração E tudo mais Nós também podemos Ser processados Por prevaricação Nós não ficamos isentos Assim como a polícia Então se nós formos Fazer uma varredura Em todos os B.O.s Que existem Nas delegacias Não escaparia Nenhum delegado De uma prevaricação Porque efetivamente Não conseguem Apurar tudo Ao que vem O Ministério Público Ele tem dado conta E tem feito as denúncias Ou dado os encaminhamentos Nos procedimentos É diferente Em relação Ao inquérito policial Se ele é arcaico ou não Eu vou falar aqui então Não palavras do Ministério Público Mas manifestações Promovidas pelos agentes Escrivãs E papiloscopistas Da delegacia Da Polícia Federal Em geral O que dizem eles O inquérito policial Bem como a figura Da autoridade policial Que o preside Está em nosso sistema jurídico Há quase 200 anos Sem que se promovesse Sério questionamento Sobre a sua real eficiência Diz ele aqui ó É carregado De formalidades inúteis Com dezenas De carimbos Papelores Firmas E etc Ele diz mais adiante Aqui ó O velho Representa tudo Que a Associação dos Delegados De Polícia Federal Defende Ou seja A manutenção Da arcaica estrutura Da Polícia Judiciária Brasileira Essa com quase 200 anos de história Mais adiante Aqui ela cita também Tem mais uma citação Aqui ó A PEC 37 É tão absurda Que nem merece Tantos esforços Em negá-la Basta afirmar Que o anacrônico Inquérito policial É procedimento administrativo Dispensável A propositura Da ação penal Enfim Não é uma posição Do Ministério Público Que o inquérito policial É anacrônico Ou é ultrapassado O que interessa É a boa apuração Dos fatos E que se consiga Uma boa resolução Do crime E que haja apuração E punição Sem que haja isso A impunidade vai campear A criminalidade Não vai diminuir Porque o aumento Da criminalidade Está muito ligado A impunidade E o que nós queremos É que haja a punição Dos responsáveis Através de inquérito Através de qualquer tipo De investigação Isso é importante O que nós Nós não somos contra A atividade policial Não somos contra O inquérito em si Nós queremos É a efetividade Nessas apurações criminais Eu queria deixar bem claro Entendo as razões Do Ministério Público Quando bem colocou Mas reafirmo Que hoje 90% dos presos São lá com base No inquérito policial E se existe Alguma deterioração Do inquérito O que nós temos que fazer Então é fortalecer É fortalecer o inquérito policial É fortalecer a polícia civil É pedir até com a ajuda Do Ministério Público Para nós Estuamos então As garantias Para o delegado de polícia Que possa agir Sem esse excesso De gerência política Pode agir com a independência Com os membros Do Ministério Público Eu acho que é mais fácil Fazer essa reforma Do que mudar A constituição Nas competências Que pode acabar Recaindo no processo penal Então eu quero que Fortalecer o inquérito policial Seria o melhor Neste momento Sem sombra de dúvida Nós não somos contra isso Doutor Diego O Ministério Público É parceiro das polícias Ele quer trabalhar em conjunto Ele quer Essa ajuda do senhor Para fortalecer Que é um objetivo nosso Para a sociedade Para a apuração Para o combate à criminalidade Isso é importante Nós defendemos Mas nós não queremos Também ser impedidos De em determinadas situações Também poder fazer Investigação É tão somente isso Eu acho que é É esse Quais são as determinadas situações É difícil Não, é difícil você limitar Eu acho que até isso É uma coisa que o Congresso Hoje discute Se seria o caso Delimitar Ou delimitar Quais os crimes Em que momento O Ministério Público Pode atuar Porque muitas vezes Um simples fato Que não chega uma informação Quando se começa a apurar Ele acaba resultando Numa grande operação Num grande esquema De criminalidade Então eu acho que também Essa delimitação Ela é prejudicial Ela é até perigosa Em determinados momentos Ficaria difícil Nós taxarmos Nesse e nesse caso O Ministério Público pode atuar Nesse e nesse não Acho que isso Não atende ao interesse Eu acho que a cooperação Tem que existir Independente de a PEC De ser aprovado De ser aprovado Ou não ser aprovado Porque o combate Ao crime E eu entro no campo Da corrupção E que é uma coisa Assustadora Em várias partes do mundo Mas em especial No Brasil Na verdade O início Das apurações Aconteceu por fatos Até Prozaicos Foram investigar Isso Encontraram Um saco Com um milhão De dólares Na casa dele Aí Que história é essa Aí Vai daqui Vem dali O inquérito Que não funciona Mas foi feito Ele acabou Confessando Que aquilo Era um enorme Esquema De corrupção No Congresso Nacional Da mesma maneira Fizeram a filmagem De um sujeito Recebendo Três mil reais Na CPI Lá dos Correios Na agência Dos Correios E deu no que deu Acabou chegando Ao mensalão Com essas investigações Então eu acho Que o inquérito Não é tão ruim assim Ele pode ter Seus defeitos Deve ter Qualquer coisa Tem os seus defeitos Mas na realidade Eu defendo muito Essa O não isolamento Não é A E muito menos O conflito Eu acho que o conflito É que é ruim Entre as instituições É muito ruim Mas é preciso Chegar a alguma solução Que Leve A Uma convivência Harmônica Disso É esse o sentido Eu vou fazer o seguinte Eu preciso chamar Um intervalo comercial Agora Daqui a pouco Eu volto com a palavra Do senhor E também com as opiniões De vocês Até já Eu vou fazer o seguinte